Hoje a gente está gravando o disco do André Siqueira, de violão solo. Gravar solo é difícil. Você fica muito exposto, não tem uma orquestra ou uma banda para interagir, cobrir você. E qualquer barulhinho que você faz fica muito evidente. Você fica super vulnerável. Então ele trouxe o Tiago Trajano, que é um produtor com muita experiência de estúdio, além de ser um incrível violonista, e o mais importante, um grande amigo em que ele confia. Ele sabe que vai poder ajudar ele a explorar, a extrair o máximo do potencial dele nessa gravação. O que você está fazendo, cara? Uma pipeta. Pipeta. Pedrinho. Em francês é pipete. Como que é em francês? Pipeta. Em inglês eles falam também em francês, pelo visto. Pipeta. E é legal que fica bonito, esteticamente a unha fica super bonita. Está lindo. Acho que fica natural, parece super de verdade. Quando a gente descansa a pipeta, espera. Em bom. Em bom. É legal que está aqui. É legal que está a pipeta. Quique agora. É legal que está a pipeta. Amém. 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 Meu nome é André Siqueira. Siqueira, talvez. Siqueira, não. O que você acha? Muito feliz. Um som bonito. Foi tranquilo. A convivência foi boa. Essa gravação, pelo menos, é a primeira na vida. Eu vou tocar só o que eu quiser tocar. Não é o que eu tenho que tocar. Porque é uma razão. E agora é só alegria. É só botar pra rua o disco. E os áudios. Fala do disco não, né? Fala do catálogo esse. spargue. É só botar pra rua. Fala do vazio. Tá bom. O que você acha?